Qual a avaliação que o senhor faz do governo e assim, quando o senhor trata de um deputado do interior, a visão do governo de 100 dias para o interior do estado? Vejo muita felicidade, sobretudo para perceber que a forma de João governar é uma forma que aprendeu com o estilo do ex-governador Ricardo Coutinho. A gente percebe que ao longo desses 100 dias não houve qualquer solução de continuidade das ações, muito pelo contrário, o João tem intensificado também o seu ritmo de trabalho em função de todas as regiões do estado da Paraíba, posso citar aqui o exemplo da quarta doutora da cidade de Cajazeiras, do ginásio da escola de Santa Helena, da travessia de São João Rio do Peixe, do compromisso de asfaltar a estrada de Buqueirão de Piranhas, que volta a sorrir com a cheia do rio pelas fotos que nós recebemos no dia de hoje. Então, é justamente isso que nós esperamos do gestor, de um gestor de responsabilidade, probo, comprometido com as ações do estado da Paraíba. Até porque a Paraíba já se habituou a esse modelo administrativo e não admite retroceder para outras formas. Então, esse empréstimo do Banco do Mundial é algo extremamente importante também, que vai beneficiar a agricultura familiar em mais de 100 cidades do estado da Paraíba. Então, é muito importante. Temos muito a comemorar nesses 100 primeiros dias de governo. São ações nos quatro cantos do estado. O governador esteve recentemente na região de Monteiro, inaugurando obras no litoral, na cidade de João Pessoa. Enfim, é algo que nós temos a comemorar ao longo desses 100 dias e que não tenho dúvida que esse modelo haverá de se estender durante todos os quatro anos de administração do governador João Azevedo.